Não foi? É porque o Fluminense ia jogar, era não? Não, não, é domingo, jogava domingo. Sim, ele tava concentrado. Sábado? Mas vem cá, e o Forever Young, esse não podia ir, correto? Ele é pré-candidato. É pré-candidato, ele não podia apoiar o Forever Young. É o Henrique Pires. Ah, é, jovem para sempre. O Henrique Pires, todas as pesquisas, mesmo estimulado, ele não é citado. Mas vamos lá, é citado esse homem. Amadeu, direito de resposta. Direito de resposta rápido ali, vai. O Enzo Samuel me disse que ele mandou a esposa dele, a dona André, para o casamento em Parnaíba. E ele recebeu uma ligação do Fábio, na sexta-feira à tarde. Então, o que aconteceu? Nós, do Jogo do Poder, dissemos que o Franzé não ia, dissemos que o Enzo não ia. Fábio ligou para os dois depois do programa, diante da informação dada aqui, em primeira mão. Cobrou na prazer, né? O Enzo, exatamente, João. O Enzo. Ficou. Ficou, deixou só a esposa aí. E o Franzé já não tomei. Ele me explicou. E o Franzé foi, mas quando chegou, jantou com o Fábio Novo. É manchete do Ari. Isso, exatamente. É manchete do Ari. Vamos para a manchete do Ari. Ele está puxando a manchete dele e vamos para ela. Ari diz que houve aí um jantar de apaziguamento. Ou apaziguação. Houve um after, que é o depois do evento. Franzé, Fábio Novo e o Elton Dias foram jantar em um conhecido restaurante do bairro São Cristóvão, ali perto do balão. Perto do balão do São Cristóvão. Certo, olha o balão. Do balão do São Cristóvão. E aí, o que eu apurei desse jantar? Os três estavam muito animados, teve mais uns dois políticos que estavam juntos e o Franzé se comprometeu com o Fábio. Fábio, eu garanto que eu estarei na sua campanha. Eu garanto que eu não farei corpo mole. Eu garanto que eu não vou cruzar os braços. Vai ser um apoio efetivo. E o ministro Elton Dias é considerado a pessoa que vai dar essa liga. A ponte. A ponte. Que vai dar essa liga entre os dois. O amálgama. Isso, exato. O agora de Evaldo. O Evaldo anunciar amanhã e a minha apuração é que ele vai anunciar apoio ao Fábio. Olha só, então, Ari, Evaldo desiste de Jesse e apoiará a Fábio. Minha apuração é essa. Não, Madil, pelo amor de Deus. Isso e o... Não, Joãozinho. Depois da pressão que o governador deu nessa turma aí, a maioria foi por os morros, meu amigo. O Rafael deu pressão? A maioria. Igual foi agora lá em Panaíba. Praticamente interveio lá. O próprio Florentino foi obrigado a desistir. Foi desistido? Foi desistido. Nessa semana o PMB também oficializa apoio ao Fábio Novo. E hoje também ele tem uma reunião com candidatos a vereador do Patriota. O Podemos também confirmou no evento o apoio ao Fábio Novo. O candidato, o Silas, que já foi, ele sabe. Todo apoio não é importante não, Silas. Olha aí. Olha isso, João. Rapaz, mas eu tô vendo gente aí que não elegeu nem, que não teve nem um suplente, que teve mais de mil votos e fica mostrando aí como se fosse uma grande agrimeção padidária. É o papai, gente. Ela boteu. Também é não separar, nem separar o rosto do trigo, é separar o que é um grão de trigo e o que é um quilo. E aí, Amadeu, me permite só um gente que vê a gente em relação a esse evento? Porque é uma família que tá acompanhando o Jogo do Poder, fez até propaganda hoje que ia aparecer a foto. O Nájula, tá aí o ponto, Nájula. A última foto, Nájula. A última foto. Ou eu falo aqui e você põe no ponto, Nájula. Me fala, Nájula Alves. Então eu vou... Ah, você tá colocando. Então vamos lá, gente que vê a gente. É a última foto, Nájula. Aí o Franci me disse que perdeu 18 quilos nesse evento. Tava quente, viu? Calor aí. É o Francisco, a Arione e o Marconi, eles que assistem o Jogo do Poder, estão na audiência. Eu vi até divulgando aí que eu saí hoje aqui no Jogo do Poder. Fala os outros, já falou desses, Franci. Ah, tem os outros também, o Francisco Rodrigues. O Francisco lá tava sediado, Arine, mais do que você. Não, e pra ver como lá valer, se era importante, sem brincadeira. Aí o Francisco Rodrigues, ele é o presidente de um novo partido que tá sendo criado, o PMCB. Aí também na foto, o Lafayette Andrade. Aí tem voto. Também na audiência do Jogo do Poder. E a Gessilane Amorinha, Ana Lúcia Silva, que são do Rede, também na audiência. E o Carlos Augusto do Mar Prens. Então teve outros lá, mas a audiência é muito grande, realmente. Franci desbanca a Apoliana aí. Franci no meio do povo. Desbancando a Apoliana. Amadeu, depois eu posso mostrar um, gente, que vê a gente também. Nesse momento. É de agora, tá? Eles estão reunidos com o prefeito Doutor Pessoa, discutindo o orçamento do ano que vem. Nesse momento, meu farol. Os da base estão assistindo a gente. Aí nós temos o prefeito, Bruno Vilarinho, Gustavo de Carvalho, Alain Brandão e Marquinhos Costa. Estão discutindo. Tem quantos talibãs aí? Não, aí nenhum. Aí nenhum. Aí nenhum. Ah, é mesmo. É os talibãs. São da Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o Antônio Giseleira, é o Venâncio, é o Vandruíde. É mesmo, é verdade. É o pessoal que estava lá com o Fabio Novo. Pronto. Um abraço para isso. Ali falar em gente que vê a gente, olha aí, ó. Mostra aí, Nájula. Porque esses aí eu encontrei. É o seguinte, viu, farol? Sim. Você é um cara, você sabe o seguinte, ó. Sabe quem está aí? A Ednaura, a Maria Luiza e a Cleusa. Assistem aqui sempre o programa. E diz pra você pegar leve comigo, viu, farol? Meu Deus, eu protejo o Amadeu aqui. Ô! Ô! Se você está procurando um lugar para cuidar da sua beleza e bem-estar, você precisa conhecer o Centro Revitar. Todo dia tem promoção na Revitar. E pra quem quer conhecer, o desconto de boas-vindas é espetacular. 15% de desconto. Para mechas, coloração, unhas, depilação, limpeza de pele e massagens relaxantes. Pra você ter aquele dia de beleza. Olha, e lá tem um espaço exclusivo, reservado. Só para os homens, na Revitar Barbershop. Os melhores serviços profissionais, é gente com muita experiência, o preço é fantástico. Você encontra no Centro Revitar, aliás, na Rua Veterinário Bugija Brito. 15 e 21 por trás do Ibama da Almero. O Instagram é arroba Revitar Beleza. Centro Revitar, cuidando de você há 11 anos. O telefone para contato e também o WhatsApp é o 8895-01100. Vamos com a manchete do Silas, é Barras News, Silas. Eu? Oi. Amadeu? Falarei. Duelo, 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 duelo. A pré-candidata prefeita Bárbara do Firmino está nos assistindo. Sim. Viu a reportagem do Hélder Felipe, no qual o Fábio Novo diz, Terezina é daqui para frente. Aí ela mandou a mensagem. Fábio Novo falando, Terezina é daqui para frente. É para o papai se revirar no túmulo? Tá lido, deputado. Complete. KKKKKKKKK. Ah, é porque a mensagem que você mandou tinha aqui, o KKKKK da deputada Bárbara. Provocações. Provocações. Como é que chama? Alfinetadas. Da deputada para com o deputado. Agora, sobre esse Terezina daqui para frente, o Silas vai trazer um Barras é daqui para frente, né, Silas? É, mas antes eu queria entrar nessa seara. Nesse momento. Terezina daqui para frente. Nesse momento. É, né? Qual é o problema? Eu estou sabendo que a oposição, o Círio tomou café hoje com o Silvio. Já o Ari está com as imagens aí. Mas não sei se ele tem as informações que eu tenho. Não, vão os dois. Pode dar as informações. Eu sei que o Silvio demonstrou lá que não está com essas coragens todas de ser candidato. Olha a foto aí, ó. Viu? Olha aí, Círio. Aí no café, disse que não está com essas vontades todas. Mas também não tem vontade de ser visto da Bárbara. Que para nós. Ah. Né? Se eu estiver mentindo, foi quem botou esse suco na mesa que mentiu para mim. Ah. Está entendendo? Então, e também eu soube hoje que ele disse que não é visto da Bárbara, mas pode ser visto. Do Luciano. Do Luciano. O Luciano vai começar a ser trabalhado como candidato da oposição e o Silvio de Vista. Prestem atenção a hora que eu estou dizendo a data que eu estou dizendo. Com o apoio do Silvio. Com o apoio do Silvio. Não é de vista, rapaz. Pois é o que eu estou dizendo. O Silvio não tem pique, ele não quer ir para nada. 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 Não, ele não quer ir para nada. Não tem pique. Que carisma é esse? Fica só... Aí fica dando dinheiro. Você é o candidato mais aceito. João, isso é carisma. Por que o Silvio não pode? Não, não é que ele não pode. Ele não quer, rapaz. Ele não tem... Talvez ele ache que tem o tome. Agora diz que... Hoje Ciro... Ciro. Desculpa. Ciro. O Ciro se reuniu com todos os pré-candidatos. com o Silvio Mendes da oposição com o João Vicente Claudino tem registro do encontro dele com o ex-senador com o Bárbara do Firmino com o Luciano aí ele do lado do João Vicente com a Bárbara você não mandou não, Ari vou mandar, calma e aí tem uma novidade ele se reuniu com o vereador Ismael Silva do PSD que é partido da base do governador Rafael Fonteles PSD mas se bem que o Ismael nunca foi base nem da prefeitura nem do governo mas de qualquer forma ele é o elemento novo porque ele se reuniu com o JVC Silvio, Bárbara, Luciano e se reuniu com o Ismael também aí tem um deputado que diz o seguinte engraçado, também não vi lá no evento do Fábio Novo Georgiano Neto Júlio César vice-governador Temístocles cadê esses? o Temístocles já se sabia que não ia porque tem candidato não, por exemplo ligando aí o fato para a gente não confundir o telespectador o fato do Ismael aí o Ismael hoje na pesquisa qualitativa de Teresina está pesando muito a religiosidade do eleitor é outra informação que eu tenho e o Ismael seria o evangélico que teria uma penetração muito grande nessa faixa etária evangélica a Jéssia também é a Jéssia? ela ainda é evangélica? rapaz, eu estou falando de penetração na faixa etária evangélica bem, deixa eu vender meu peixe é o seguinte então ele seria este nome que teria que estar ao lado da oposição não como vice porque ele não tem peso para vice mas como um nome que deveria estar ali para trazer essa faixa etária evangélica que de certa forma rejeita o candidato petista Fábio Novo seria esta a informação agora só para concluir porque eu já recebi uma mensagem aqui de que o Luciano passa a ser desde a manhã de hoje o nome que vai ser trabalhado com o Silvio de vice preste bem atenção essa é a informação que eu tenho mas vamos combinar bem o que eu ponho se o Silvio não está conseguindo impor nem o nome dele até agora não fechou nada lá o nome dele é de oposição mas vamos dizer ele vai conseguir botar o Lucianinho o do bem que o Lucianinho é um cara bem diplomado rapaz, o cara que tem 40% em todas as pesquisas que dá no imposto o nome dele por amor de Deus rapaz, aqui também quando começou com o governo ele estava com mais de 50% mas governo era outra coisa é outra coisa taca é a mesma Silvio taca é taca meu amigo o cara apanha e me impede vão gastar o que gastaram na eleição do ano passado? deputada Simone Pereira justifica aqui que não foi para o evento do Fábio porque estava em agenda no município de Ipiranga obrigado deputado manchete do Silas Barras e lá embaixo tem um daqui pra frente lá Silas